A doutrina da consolação, oh meu criador, bênção maior, tesouro igual, deste lugar não há, oh meu pai, oh meu senhor, com gratidão lhe peço forças, pra fazer multiplicar, no lar, na casa de oração, numa rua, onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção, a doutrina do meu coração. A música era de uma Goiânia, chamada Cacá, Marisa e Vilva conhecem, e Juliana também. Vamos estar aqui, todo mundo conseguindo ouvir bem, todo mundo conseguindo ouvir bem, é... Elis, está com um problema? É de nos ouvir, ou de... Elis, está com um problema de internet, eles estavam conversando. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. E aí, depois dessa música belíssima, e já harmonizada, fomos iniciar a reunião Humble diferentes, que vai tratar do tema, A Escolha dos Doze, com Israel e João, novamente. Sempre presente nessa. O senhor é sempre o nosso ponto insegnoira. E aí, então, já passo a palavra para Israel interromper em qualquer momento, ficar à vontade, e João também, para direcionar, se quiserem falar sobre a divisão primeiro do texto, que a priori a perícope não está relacionada como a gente fez, só para esclarecer, e depois seguir novamente, fiquem à vontade. Na tradução de Heró, do Mateus capítulo 1, versículo 1, sermão para os doze discípulos, coloca um subtítulo chamado Missão dos Doze, e isso vai, essa Missão dos Doze vai até o versículo 16. Aí no versículo 17, ele coloca perseguições, aí tem um monte de texto, então, para a gente poder dar conta, sem correria, falando bem direitinho, a gente relacionou, nessa película chamada Missão dos Doze, tem a escolha dos doze, que aparece em Lucas e Marcos assim, a escolha dos doze. Marcos e Lucas tem separado só o momento de Jesus lhe chama, aos doze, e depois vai ter a missão, aí é um texto realmente novo, que vai ser de Marisa, né? Isso, vai dar conta em três reuniões, porque tem nenhum texto. A gente não pensou em nenhuma prece, assim, em termos de música, então a gente pode fazer a prece normal, Israel tinha pensado na poesia, mas ficaria para o momento final, certo? Então, vamos pensar em Jesus, e falar assim, Senhor Jesus, obrigado por nos motivar a estar aqui, nos auxiliar nesse trabalho, nos auxiliar nesse momento, nos auxiliar nesse momento, e auxiliar todas as pessoas, em lugares que precisam ter tudo isso. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Então, Israel, fique à vontade mesmo, para falar quando você quiser. Abre seu microfone. Tá ok, João. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje eu faço a minha voz com a mão. E, na medida do possível que eu puder complementar, eu estarei complementando aqui. Tá ok? Pode seguir, João. Então, tem aí uma cena, o vídeo dos mortos, eu vou até falar com a Marisa depois, eu não tenho para falar, ele retrata mais a passagem da missão. A gente não trouxe, porque seria para ela, na verdade, nem cita o nome dos apóstolos. Então, eu preferi, eu falei com Israel, para a gente deixar com a Marisa, porque ele fala realmente da parte da missão. Então, essa cena, essa imagem que está aí, é a da cena, que está lá no vídeo dos mortos, e a gente vai assistir só na próxima película, certo? Não vai ter filme. Vai ter só o comentário do que fiz. O filme número 12. A gente colocou aí, Mateus, Arouro, na esquerda, em Bíblia de Jerusalém, e Marcos e Lucas. Israel tinha até feito o quadril de Bíblia de Jerusalém, mas vamos ficar repetindo muito, a gente deixou só a Bíblia de Jerusalém e Mateus, e Marcos e Lucas, a versão só de Arouro, certo? Vamos ficar também perdendo nenhum tempo na película. Então, vamos ler. Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Lembrando que Arouro não nomeia essa passagem em específico, né? Ele bota no bloco Missão dos Doze, certo? Marcos e Lucas é que nomeiam o nome, a escolha dos doze. Então, aí não tem nome por isso. 10. Convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. A gente vai ver essa questão de quem entregou, quem traiu, certo? Mas não nesse período. A gente vai deixar para quando for a justificação de Jesus. Judas traiu ou entregou? O verbo da margem, para realmente se traduzir como a Anúcia colocou aí, é que Jesus além entregou. Mas é um entregar, não entregar uma carta a alguém, é um entregar que envolve, às vezes, o comprometimento. De você, do dicionário, não entregue qualquer. A gente vai ver isso, mas não hoje. A gente vai fazer tudo. Filho de Jerusalém. Chamou os doze discípulos e deu-lhes a autoridade de expulsar espíritos em púlpios e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, de Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Pucitã, Tiago, o filho de Alpeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Ainda nesse quadrinho de Mateus, a gente põe uma quadrinho de azul, a palavra cananeu, no versículo 4, e a palavra zelota e o Jerusalém. Então, são diferentes. Como a gente colocou no Lesterista, na versão do texto crítico, que é o que a Lusa, que ele já falou, do Nestlé Galant, que aí, hoje, majoritariamente, o pessoal usa essa versão, está lá, Simão, ó, Cananaios. E Iva Jerusalém, colocou zelota. Então, eu fui ver a Lusa de Jerusalém, se você abrir no começo, eles falam assim, traduzido a partir dos originais, e não diz qual é o texto. Se é o texto crítico, se é o texto bizantino, se é o texto aleixandrino. Eles não falam, pelo menos eu não vi, né, na contracapa, que texto grego eles usaram. Você é ler. Mas no texto crítico, está lá, Cananaios, como Haroldo colocou. A gente vai ver, quando for na biografia de Simão, porque um chamava cananeu, porque o outro chamava zelote. Mas no texto grego, crítico, está lá, Cananaios, e Haroldo traduz com talábria. Ok? Essa diferença, a gente percebeu, eu coloco aí. Outra coisa de Mateus, é que ele chama primeiro discípulos, e logo abaixo, falando doze apóstolos, né? Ele meio que faz o jogo das palavras. Ele, como se estivesse fazendo um sinônimo. A gente vai ver que não é exatamente igual. Certo? Ele começa falando de seus doze discípulos, e depois, doze apóstolos. É um estilo aí, que às vezes confunde a gente, achando que é a mesma coisa, mas não é. É diferente. Então, é o seguinte, vamos ver Marcos e Lucas. Vê aí, Rafael. Marcos, capítulo 3, versículo 3, versículo 19. Sobe ao monte e chama a si os que ele queria. Eles foram até ele. Fez doze, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele, e para que os enviasse a proclamar. E ter autoridade para expulsar daimões. Fez os doze. A Simão sobrepôs o nome Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. Aos quais sobrepôs o nome Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Felipe, Bartolomeu e Mateus. Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o Cananeu. E Judas e Scariote, que o entregou. Só uma coisinha dessa semana. A gente vai ver, já já, comentários do homem dos doze. A organização, que aparecem dois irmãos, dois irmãos, porque tá assim. Depois, cada um dos doze vai ter uma mini biografia, certo? A gente não fica perguntando sobre as pessoas. Ah, calma, calma. Hoje, a cereja do mundo é essa mini biografia. Vai ter tudo. Só que ele falou. Ele vai entrar. Calma, calma. Ele chega lá. Quem é quem a gente vai ver já. O quem hoje tá super chato. Vai ter até o doze também, né? O doze vai falar. Vou começar por aí. Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Aconteceu naqueles dias de ele sair para o monte, a fim de orar. E permaneceu em vigília na oração de Deus. Quando se fez dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo doze dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Ficou bem claro aí? Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamados Elote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que o entregou. Pois não, deve ser assim, deve ser por isso que Mateus, ele primeiro para o outro município e depois para os apóstolos. Do início, tinha só chamado os discípulos, e depois eles passaram a ser apóstolos. Perfeito. Exatamente. Eles só receberam o título de apóstolos, né, nesse momento. Então, é que todo mundo discípulo, André, exatamente. Todos eles eram, todo mundo, né, aquela multidão que estava ali perto e que seguia, por isso chamaram de discípulos, que é o Matetez, que chama, é quem está aprendendo. E aí, nesse momento, tem um marco que eles, Jesus, estão com a autoridade de expulsar os discípulos impuros, de curar as doenças, ele confere uma autoridade, né, especial. E eles adquirem esse poder e realmente curam pessoas, fazem desobsessão, tudo, né. Muito importante. Interessante que o contexto dos três é bem diferente, né. Um fala do monte, outro fala da oração. É Marcos e Números falam do monte, Mateus não fala. E a gente vai ver que a pastoria não arrisca dois montes, deve ter sido isso. A gente vai ver. Israel, vamos lá? Não, foi alguém que... Não, não. Pode seguir, João. Boa noite, Marilu. Marilu, que entrou. Não sei. A gente vai ter dois quadrinhos agora. Quadrinhos comparativos, né. E tem esse, e depois tem só com os nomes. A gente vai ver, certo? Então, Larissa, pode. Sim. Em Mateus tem quatro versículos, em Marcos tem sete e Lucas tem cinco. Em Mateus, convocando seus doze discípulos. Em Marcos, sobe ao monte e chama a si os que eles queriam. E em Lucas, aconteceu naqueles dias, eles saírem para o monte e a fim de orar. Em Mateus, deu-lhes autoridade. Em Marcos, nomeou apóstolos para proclamar e ter autoridade para expulsar dados. Em Lucas, e quando se fez dia, chamou-se os seus discípulos, exparei do doze entre eles, aos quais ele também o nome e a apóstolos. E em Mateus... Igual a todos. O que Deus entregou, eu quero repetir para quem chegou depois, né. Algumas traduções colocam em Judas, aquele que o traiu. A gente não vai ver onde se tem Judas, que vai nem mandar a discussão. Quanto a película sobre a crucificação e Jesus foi vendido, a gente vai ver melhor isso. Só um destaque em relação a... Em que momento aconteceu isso, que a gente acabou não colocando os slides. Segundo Lucas, né, lembrando que o Lucas tem aquela ideia mais de historiador, essa escolha dos doze foi antes do sermão do monte. Foi antes do sermão do monte. Mateus, a gente passou muito tempo já que deu sermão. Então, segundo Lucas, certo, que é o nosso historiador, então talvez seja o mesmo monte que Jesus proferiu o sermão, seja esse monte que ele subiu, passou a noite, a madrugada inteira em oração, pra poder escolher. Antes de escolher, ele passou uma madrugada orando a Deus, ó. Como se fosse pra se conectar. E depois ele dá o sermão. Essa é uma relação diferente do povo a lua, né. Eles chamam que os apóstolos já existiam. Você tem aquela questão do revir, né. Mateus vai ter uma questão do sermão, né. Depois vai ter a resposta do sermão do monte. O outro quadrinho que é o que mais interessa pra gente, o que mais interessa pra gente, o que mais interessa pra gente. A gente começou a fazer assim, claro que ele tem homens da cristandade. Mas como a gente chama, né. Os católicos geralmente chamam que cristandade é cristão, o homem é cristão todo, né. Mas como a gente chama o quê? Pedro Andréio, Tiago Maior, que chama assim. João Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. A gente vê que como a gente geral chama. Como é que tá lá nos textos? Aí, tá, aquele famoso evangelho de Tomé, não é esse Tomé, não é esse Tomé, não é esse Tomé, é esse? Só tem? Tomé só tem? E qual que é a gente considera que faz? O Felipe tem o evangelho também, que é super legal de Felipe. Tem vários que são muito grandes. É, qual que é a igreja? Boa, a gente pesquisar. Vamos pesquisar. Tem muita coisa, tem política, tem história. E abre um concílio, assim, tanto outro, que o canal, o canal, o canal, e também a questão de semelhança desse tipo de igreja, isso, são as coisas que, assim, a gente vai trabalhar. Isso aí. Não, embora, quando você pega o de João, o João é muito diferente desses três primeiros. E ainda assim, tá lá. O de Tomé, tem muita coisa de Tomé que repete o que tá aqui. Então, se fosse pra colocar mais um, por semelhança, Humberto Rôder fala isso, o quinto evangelho de igreja é o de Tomé. Humberto Rôder depende desse tema. Mas não vamos entrar nisso agora. Mas é esse Tomé mesmo. Beleza. Bartolomeu, que ele viu que era isso aí. Tem umas diferenças, né, por exemplo, quando tem ali o... em Tiago, né, o 3, Tiago Maior, o Matheus, que ele e João seriam filhos de Zebedeu. E o Marcos vai dizer que Jesus chamou tanto Tiago quanto João de Boanestes, que é a expressão, aí era Marcos que significa filhos do Trovão. E a gente vai ver por quê. Porque a música é filhos do Trovão, filho do Trovão, quando fala de João. Venta aí. A gente vai ver o significado. Porque eles deviam ter um temperamento bem perpetuoso. A ideia é essa. Bom, em questão da denominação de maior e menor, tem alguma relação com o Tomé, assim, alguma coisa assim? Tem um comentador que fala isso. Não, tem um comentador que eu vi, a gente pesquisando com Israel, que fala que ele era o machista, a gente vai ver isso aí. Agora, eu sei, é um comentador, eu só não falo isso. Saberia dizer que seria só uma questão de estatura. A gente vai chegar lá, mas eu estava comentando comigo que a gente não tem tanta informação. biográfica. As apostas em alguns, pouquíssimos na linha. A gente sempre conhece ele. Falou em Luís, lembrando, o Thiago que teve um empate forte com o Paulo de Tasco, foi menor ou não é? Vou ver. O que a gente tem aí, a gente vai ver isso? Eu acho que foi, inclusive, o mesmo que se isolou depois, né? É, eu queria pegar para o que a gente está dizendo que ele foi o maior. Pois é. Eu acho que foi o maior. É isso que eu ia dizer. Esses ali, três eram no ciclo muito próximo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Ficavam sempre perto de Jesus. Então, eu penso que talvez o Tiago maior, Tiago maior, tem a ver também com o maior, até no sentido de ser mais expressivo, de ter um reconhecimento maior. E seria ele, personagem lá de Paulo Estevam, que fica lá de joelho, lento, adorado. Eu tenho essa ideia, certo? Mas... Que era o Pedro, que a gente queria, era o Pedro. É, exatamente. E o André não se lembra. Eu lembro, mas a minha cabeça é a porta e eu não entendi o André, não. Então, só um pouquinho. Então, os meus filhos aí, são três paredes, não é? Não, é Pedro e André... É o André? Sim, tem. Que aí, é uma discussão danada. Se Mateus e Tiago maior, Tiago menor, eram irmãos ou não. Porque fala filho de Alfeu. Tem comentador que fala que tinham dois Alfeus. Porque Mateus seria filho de Alfeu também, sabe? É uma discussão. Não sei o irmão ou não, não é? Nem mais faz tempo. Aí eu não chequei para hoje. A gente colocou nos comentários. Se ele não ia aparecer, certo? Então, assim, diferenças de um para o outro. Não é a questão de Tiago e João serem chamados filhos de Zebedeus, e Mateus e Marcos junto com a Neves. Tinha outra coisinha que eu acho que eu tinha. Sim, aqui, ó. E Lucas, o Luônus e o Simão, vejam que está lá de Zelote. Ele aparece com Cananeu e Marcos, aparece com Cananeu e Mateus, e Judas fala que é Zelote, que está lá no grego Zelote. Isso tudo no barato, não é louco, né? É, exatamente. Aí, a diferença, o resto é tudo muito semelhante. O que está entre chaves não está no texto. O comentador, o tradutor, perdão, coloca, né? Para dar um sentido, mas não está lá no texto. Então, quando ele coloca assim, Tiago, filho de Alfeu, embaixo, Judas, filho de Tiago, não tem filho. Isso aí é o pessoal que é mais estudioso, que supõe que seja filho. Pode ser um parente, Judas de Tiago. É, então, tem muita gente que, no interior, não tem assunto quase como sobrenome o nome do pai. É assim, Judas de Tiago. É, Judas de Tiago. É, Judas de Tiago. Pronto, é, não dá susto. Sem filho. Mas eu deixo, eu já entiro. Bom, Marcos, ele falou na língua de João de Tiago, você coloca mais essa questão, né? Boa, né? Filhos de Tomão. É, o Alérgis, eu acho que tu veja aquele livro, o que eu assisto aqui, é porque, acho que é lá quem usa o livro, né? Boa, Alérgis? Mas, aquele livro eu dei. Eu confesso que eu assimilei pouca coisa daquele livro. Tão rápido, aquele livro. Memorizei pouquíssima coisa, né? Pouquíssima coisa. Ok, vamos lá. A gente vai entrar, certo? Sem esse espelho, cada um deles, já, já. Nas biografias, mas sempre a gente tem a noção de que há essas diferençazinhas, né? Um diz uma coisa sobre o Tiago, o outro diz outra. Tem a história dos elógios do Cananeu. Tem essas diferenças, sabe? E os nomes que a gente mais conhece são os que estão em verde ali. Então, pelo menos é isso. É importante pegar as informações históricas e depois fazer o comparativo. As revelações espirituais. Perfeito. Porque tem muita questão. No caso do Paulo Estevam, né? Como a gente vai ver, Atos dos Acósticos, inclusive, o que junta sai e entra Matias. Só que a gente nem colocou isso aqui, vai ser uma terceira lista, né? Então, quando chegar em Atos, a gente vai reverguir isso. Fazer questão do Paulo, do Pedro. Deixa eu chegar lá em Atos. Que tem muita coisa. Será que eu posso dizer, né? Hã? Será que eu posso dizer? Matias? É ele. Não sei. É tanta história. Não sei. Tem uma escola. É... Vamos lá. Então, o tal midim do Kivitz, sobre o número 12. E semana que vem, a gente vai ver outro tal midim dele, que é a Missão, que é o 101, na verdade. É um tempo igual a isso. Porque, como a gente fala dos 12, a gente trouxe isso, certo? Só, sei lá, só aqui. Um trache. Pronto, pois é isso. Podem assistir. A gente está ao link. Fique à vontade. Vamos começar aqui agora. Obrigado. 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 blockade. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto